Recebemos agora uma denúncia de que teria tido uma invasão numa residência e o solicitante está informando que a sua familiar mandou mensagem informando que tem indivíduos na residência. A gente suspeita de uma tentativa de roubo. Estamos deslocando agora para o local. A equipe rapidamente chega ao endereço e desembarca para assumir a ocorrência. Copom, José, Rubens, PSN! Tem que entrar aí, tem que entrar aí. Tem que tentar entrar aí. Informa aí, informa que não está chegando. Copom, José, Bravo Meia. Indivíduo se evadiu pelo final da rua. Pela parte de trás da casa. Dois indivíduos, moletom. A criatura foi trânsito da residência. Dois indivíduos, Copom. Um deles está de moletom. Uma dupla localizada no interior de um carro a alguns metros da entrada da residência invadida. Os jovens são imobilizados. Abaixa a cabeça, p***. Cadê o canhão? Não tenho. Não tem arma, filho? Não tenho. Vieram pro furto mesmo? Sim. Tem mais quantos moleques na cena? Dois. Meta o grampo aí, mete o grampo aí. Coloca a mão na nuca, filho, na nuca. Suas mãos na nuca, tá entendendo? Se você ia se mexer, você... Vai, vai! Vieram pra mão na nuca. M certains jogavam na nuca. Bate o grampo. Vai, vcs. Scọn assiste aí, filho. Agora volta aqui. Bota aí, olha lá. Tô, levantar aqui, filho. Então vai, vira de frente aí, senta na mão. Senta na mão aí. Traz pra cá, viu? Traz pra cá. E aí, João? O que é a fita aí, meu? Tirada não, só. Tá tranquilo. Tem que amarrar as vítimas? No bolso desse bandido, os policiais encontram vários lacres que seriam usados para amarrar as vítimas do roubo. E aí, João? Qual que é a fita aí, mano? O que vocês vão fazer aqui? Os parceiros já estavam lá dentro, só, senhor. Tem quatro envolvidos aí, é isso? É, dois aqui fora, dois lá dentro. Oi, só tava no furto. Vocês dois, o que serão os parceiros que eu tava com a peça? Hã? O parceiro que eu tava com a peça. Tava com a peça? Tava. As placas trocadas, tá aí? Tá aí também. Vocês já foram presos, mano? Já. Já? Já? Você já foi preso no quê? Felionato. Felionato? E você? Então, eu sou um carro do ***. Hã? Eu sou um carro do ***. Cavalo. Você ia fazer o cavalo, só isso? Cavalo. Qual o outro veículo envolvido? Não tem. Se ele é o cavalo, tem outro carro. Não, só tá mais nesse carro aí. Só nesse carro. Não tem outro carro. Não. Não tem. Não, vou te trazer. Já foi preso? Já. Já? Você foi preso no que? Telionato Telionato? E você? Eu não... Só sou o carro Hã? Só sou o carro do *** Tá bom Você já fazia o cavalo só isso? Cavalo? Ou outro veículo envolvido? Não tem Se ele é o cavalo tem outro carro Não, só tá mais nesse carro aí Só nesse carro Não tem outro carro? Não tem? Não tem? Não, de trás não tinha nenhum carro Você foi preso telionato e você? Hã? Pega o escuro! Pega o escuro! Pega o escuro! Pega o escuro! Vila, abre aí! Pega o escuro! Tiros são ouvidos na direção da casa O helicóptero Águia da Polícia Militar dá todo o suporte de monitoramento do local pelo alto Uma casa ao lado também é cercada Socorristas chegam para atender um bandido que entrou em confronto com os policiais Com o indivíduo que foi alvejado foi localizado duas pistolas Uma delas calibre 380 com enumeração suprimida e outra calibre 9mm também com enumeração suprimida Que foi alvejado por um disparo e foi inutilizada Também com o indivíduo que foi alvejado a gente localizou os dólares que foi produto de roubo da vítima da residência E na busca veicular foi localizada as placas originais do veículo Que eles trocam a placa para poder efetuar os roubos Quem que arrumou o carro foi? Você? É, o meu carro é alugado Você alugou ele aonde? Na... Mas é aqui de São Paulo mesmo? Não, já faz um ano já que eu estou com ele Um ano? E essas placas aí você arruma onde? Ah, quem comprou foi... eu não sei Eu sei que apareceu essas placas lá e eles trocaram lá e vieram Eu tava só... aí eu... eles abordou e eu ofereço a proposta e eu vim embora, né? Porque era um... era um dinheiro assim que eu não sei quanto era, né? Mas... não sei... podia mudar a minha vida e eu fui nessa ilusão Quando que os caras te grudou aí? Fez sua proposta? Hoje, foi tudo hoje e agora Então você já sabia... você já sabia o que que era, né? Que era pra vir pegar o dinheiro... Não, mano... o... essa hora, tipo... Essa hora eles não fazem... não faz mais as movimentações, né? Os caras acham que era mais pelos furtos, né? Mas eu vim pra ele E quem arrumou as placas foi você ou foi eles mesmo? Já chegaram com as placas? Já! O meu é a placa TCO Que é a placa do carro mesmo, da MTC Os caras já chegou com a placa pra trocar? Já! Aí trocou com a chave, aquela chave lá que tá lá dentro Aí foi isso Como que os meninos aí entrou, Fez? Nós abriu o portão e chegou com o controle Com o controle mesmo? Onde vocês arrumaram esse controle? Absoluto Quanto que você pagou no controle lá, mano? Ai... E você não? Tava com os moleques? Só pra abrir Só pra abrir Eu não sei quanto que é, quanto que procede essa situação aí Vocês parou aí na frente, sincronizou, abriu Esse moleque caiu pra dentro, vocês ficam aí guardando? A família veio preparada pra fazer o roubo, né? Isso, eles vieram aqui pra conseguir já invadir a residência No interior do veículo aqui a gente pode observar que estavam com algumas ferramentas aí já pra Pra tentar invadir a casa Só que ainda assim eles tinham o controle que sincroniza e consegue abrir o portão aí da residência em si O veículo que eles estavam usando O veículo que eles estavam usando, tava com os emplacamentos aqui trocados O original seria esse aqui Tango... 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 Que é do veículo original Eles substituíram e colocaram esse emplacamento aqui que tá sendo ostentado Pra cometer o roubo aí na residência Comando, e agora diante dos fatos, qual vai ser o procedimento aqui agora? Agora os criminosos eles vão ser conduzidos aí pro 89DP O registro aí da ocorrência O local que vai permanecer preservado pra realização da perícia e levantamento de maiores informações Já na delegacia, parentes de um dos presos ficam emocionados com a situação Eu vou colocar ele lá pra delegacia, tá aqui inteiro, tá? Não trocou tiro com a polícia, tá vivo, tá? O destino é só um, quem escolhe é o ladrão, tá certo? Vai rapidinho com ela também, chama sua esposa lá Ela? Quer falar com ele ou não? Se despede aqui então, moço E aí Legenda Adriana Zanotto